Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria, esperança e muita fé que estamos começando mais um encontro Palavra de Luz e Vida. Estamos percorrendo o primeiro livro de Samuel. E basta ler os comentários, para que você veja como essa palavra tem impactado a vida de milhares de pessoas. Hoje, nós continuamos esta jornada, no capítulo 10. Veremos como Samuel reconhece verdadeiramente a profecia de Deus sobre a vida de Saul e como nós vemos a vida de um homem mudar rapidamente. Deus é capaz de mudar a minha e a sua história. Se Saul foi capaz de mudar para melhor, nós também somos. O Deus de Saul é o nosso Deus. E Ele continua capacitando a todo aquele que lhe é fiel. Fique comigo no programa de hoje. Deus tem uma palavra para você. Palavra de Luz e Vida O programa de hoje é o capítulo 10 do primeiro livro de Samuel. Como vimos no nosso último encontro, o pai de Saul perde as jumentas e Saul vai buscá-las. E neste contexto todo, ele acaba se encontrando com Samuel e Deus vai dizer que Saul seria o novo rei de Israel. Para detalhes, assista o programa anterior. Agora, nós começamos com o capítulo 10. Terminou o capítulo 9, Samuel falando para Saul, para o servo dele na frente, porque ele queria falar com ele coisas em particular. Aí começa o capítulo 10. Samuel tomou um pequeno frasco de óleo e derramou na cabeça de Saul. Óleo na cabeça é unção, é consagração, é separação, é missão. O homem de Deus, o profeta, o sacerdote, Samuel, vira um frasco de óleo. Não passou um pouquinho de óleo? Não, não, virou um frasco de óleo na cabeça de Saul. Beijou. Este beijo do judeu, este ósculo, é a acolhida, é a gratidão, é a alegria. E disse, preste atenção que eu vou ler do versículo 1 ao versículo 8 direto. Olha o que Samuel disse para Saul. O Senhor te confere esta unção para que sejas chefe da sua herança. Quando te apartares hoje de mim, encontrarás dois homens junto do túmulo de Raquel, na terra de Benjamin, em Seusac. Eles te dirão, as jumentas que foste procurar foram encontradas. Teu pai não se inquieta mais por elas, mas tem cuidado por vós e aflige-se, perguntando o que poderá fazer por vós. Seguirás o teu caminho até o carvalho de Itabor, onde se apresentarão a ti três homens, que sobem a adorar a Deus em Betel, levando um três cabritos, outro três fatias de pão, e o terceiro um odre de vinho. Depois de te saudarem, te darão dois pães, e tu os receberás de suas mãos. Depois disso, chegarás a Cabá Elohim, onde se encontra o governador dos filisteus. À entrada da cidade, encontrarás um grupo de profetas, descendo do lugar alto. Precedidos de Saltérios, tímpanos, flautas e cítaras, profetizando, o Espírito do Senhor virá também sobre ti, profetizarás com eles, e te tornará um outro homem. Quando vires acontecer todos estes sinais, faz o que a circunstância de ditar, porque Deus estará contigo. Eu fiz questão de ler direto estes versículos, porque era isso que Samuel queria dizer para Saúl, e não para o servo dele. Pense comigo. Imagine que alguém da sua casa perca, vamos contextualizar, perca um cachorrinho, um gatinho, uma calopsita, um cavalo, e você sai aí, mundo afora, para buscar esse animalzinho. Aí você encontra com um homem de Deus, um profeta, e ele vai te dizer assim, olha, Deus te escolheu para ser rei, rei de toda a Judéia, rei de toda essa região. Gente, é fácil acolher uma palavra dessa? Tanto é que nós vimos no programa passado, que Saúl vai dizer para Samuel, olha, você está falando isso para a pessoa errada. Eu sou pequeno, de uma tribo pequena, de uma cidade pequena. Em outras palavras, eu não sou ninguém. claro, Samuel sabia que seria difícil para Saúl aceitar uma palavra desta e sair, ah, então a partir de agora, eu sou rei. Eu vim buscar as jumentas e voltei rei. Então, Samuel vai dizer para Saúl tudo o que vai acontecer naquele dia. E o versículo 9 vai dizer assim, logo que Saúl voltou às costas, despedido de Samuel, Deus transformou-lhe o coração. Todos estes sinais se cumpriram no mesmo dia. Aquilo que Samuel disse, se cumpriu exatamente. Saúl se encontrou com dois homens junto ao túmulo de Raquel e eles falaram, olha, seu pai achou as jumentas, agora ele está preocupado é com você. Ele encontra três homens que traziam exatamente aquilo que Samuel disse. Eles dão para Saúl o pão e aquilo que Samuel disse. Hora que ele está entrando ali na região onde está o governador dos filisteus, estão lá os homens profetizando, o espírito entra em Saúl e ele começa a profetizar também. Você entende que a palavra de Deus ela é confirmada com coisas concretas? Toda vez que você ler esta palavra, preste atenção naquilo de concreto que vai acontecer na sua vida nos próximos dias. E quem sabe como diz a palavra no mesmo dia? Quando você lê que Deus nos sustenta, que Deus nos fortalece, que Deus cuida, isso vai acontecer porque a palavra que não passa é a palavra do Senhor. E olha que bonito, Deus transformou o coração de Saúl. Jesus, manso e humilde de coração, fazê o nosso coração semelhante ao vosso. assim como Deus é capaz de mudar, de transformar o coração de Saúl. Ele é capaz de mudar o meu coração. Ele é capaz de mudar o seu coração. Ele é capaz de mudar o coração do seu marido, o coração dos seus filhos, o coração da sua esposa, o coração do seu patrão, o coração do seu chefe, o coração dos seus inimigos. Deus está agindo hoje como agiu neste tempo. Mas se nós não rezarmos, se nós não tivermos intimidade com Deus, nós não veremos a ação. Parece que Deus só fez e não está fazendo nada. Então nós precisamos olhar para a realidade com olhos de fé. E as pessoas viram que Saúl mudou. Quando eles estão vendo lá Saúl alegre, profetizando, ele não era disso, ele não era disso, não é? Olha que interessante, chegando ele a Cabá, veio-lhe ao encontro um grupo de profetas. Olha como que uma pessoa cheia de Deus atrai para perto de si pessoas cheias de Deus. a gente que diz assim, não é padre, eu só atrai para a minha vida rolho de fumo? Por quê? Por que que na sua vida só entra gente difícil? Gente falsa, gente que te trai, gente que te maltrata, gente que te abandona? Por que que na sua vida só está entrando gente que você não pode confiar? Pense nisso. Por que que você está atraindo esse tipo de gente? Gente cheia de Deus atrai pessoas cheias de Deus. Ele mal chegou a cabaá, veio-lhe ao encontro um grupo de profetas, o Espírito de Deus apoderou-se de Saul e ele pôs-se a profetizar. Olha que mudança! Aquele buscador de jumenta agora está profetizando. Aquele que passou dias sem tomar banho, sem comer direito, sem tomar água, procurando jumentas. Agora está no meio dos profetas, profetizando. Como que a coisa muda? Como que Deus é capaz de mudar uma história? Deus derruba o orgulhoso, Deus exalta o humilde. Todos os que o tinham conhecido antes, vendo-o cantar com os profetas, perguntavam uns aos outros, o que aconteceu com o filho de Cis? O que aconteceu com Saul? Nós conhecemos ele, ele é profeta, nós nunca vimos ele profetizar. Dentro da multidão, alguém perguntou quem é o pai dele? você quer filho? Quando você faz coisas boas, mas quando você só faz o que não presta, as pessoas perguntam, quem é o pai dele? Quem é a mãe dela? Cuidado, hein? Aquilo que a gente faz, traz a lembrança dos nossos pais. se você quer honrar o seu pai e a sua mãe, vivos ou não, se você quer honrar a memória deles, seja a melhor pessoa que você pode ser. Porque quando eles viram Saul profetizando, alguém perguntou quem é o pai dele? De família que ele é. Não é interessante pensar nisso? As nossas atitudes revelam a nossa família. o tio de Saul perguntou a ele e ao servo, vem cá, onde que vocês foram? Eles responderam, ah, meu pai perdeu as jumentas e nós vamos buscá-las. Mas já achou, as jumentas estão lá. Mas Saul não contou para o seu tio sobre o que Deus tinha falado a Samuel sobre o seu reinado. Aqui está escrito assim, as jumentas foram encontradas, disse Samuel, mas nada lhe contou do que tinha dito o vidente em relação ao reino. entendeu? Saul contou para o tio o que Samuel falou, olha, as jumentas já foram achadas, ponto final, mas ele não contou sobre o que Samuel disse sobre o seu reinado. E com isso, eu quero finalizar este nosso encontro. Não saia por aí contando para Deus dará para todo mundo o que o Senhor fala ao teu coração. porque há certas promessas de Deus que é para você. E se você sai falando para todo mundo o que Deus tem para você, você vai atrair a inveja de muita gente. As pessoas vão olhar para você como olhou para José do Egito quando ele disse para os irmãos dele, olha, eu tive um sonho, Deus me revelou que vocês vão se curvar perante mim. os irmãos tinham inveja dele, os irmãos não gostavam dele, diziam, este é um sonhador. Aquilo que Deus fala ao seu ouvido, guarde no fundo do seu coração. Faça o que você pode fazer, seja a melhor pessoa que você pode ser, e você verá as promessas de Deus se realizando na sua vida. Uma por uma. Deus que é capaz de profetizar bênçãos sobre a sua vida, ele também é capaz de realizá-las. Saúl acreditou na palavra de Samuel quando ele viu tudo acontecendo conforme Samuel tinha dito. Deus transforma o coração de Saúl e ele passa a profetizar, ele passa a louvar, ele passa a exaltar o nome de Deus. Aqui eu termino com as três lições do nosso encontro de hoje. Primeira lição, depois de uma oração, depois da leitura da palavra, preste atenção nos sinais que Deus vai colocar no seu dia, atestando que é real. Segundo, permita que Deus transforme o teu coração, permita que Deus arranque do teu peito esse coração de pedra e lhe dê um coração de carne, capaz de amar, capaz de perdoar, capaz de acreditar, capaz de recomeçar. E terceiro, mostre para as pessoas que você mudou. Honre a Deus, louve a Deus, Deus quer que você seja também um profeta, uma boca onde sai bênção, graça e vitória. Que encontro maravilhoso e poderoso de hoje, gente. Essa palavra falou muito ao meu coração. Deixe o seu comentário agora, diga e compartilhe com todos o que Deus falou para você no encontro de hoje. Se você ainda não se inscreveu, não é possível, né? Se inscreva no nosso canal. Assista os vídeos anteriores para que você entenda a história completa. Deixe o seu joinha, compartilhe este vídeo. Nos encontramos dentro de poucos dias para continuarmos a história de Saúl. É o programa Palavra de Luz e Vida levando até você uma experiência de fé. Palavra de Luz e Vida Luz 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 Legenda Adriana Zanotto